A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas permitiu até agora que 18 famílias tivessem informação sobre parentes desaparecidos. Foi possível a identificação dos restos mortais de um caso de desaparecimento no Espírito Santo. 4 em Goiás, 1 no Maranhão, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 7 no Rio Grande do Sul e 3 no Distrito Federal. O resultado foi possível a partir de informações do Banco Nacional de Perfis Genéticos e dos bancos de cada estado após os familiares participarem da campanha de coleta. Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em parceria com os estados, a ação foi realizada de 14 a 18 de junho em todo o país. Mais de 2 mil famílias de desaparecidos forneceram material genético para verificação. Os familiares de pessoas desaparecidas podem continuar buscando os pontos para coletar seus materiais genéticos. Mais de 150 locais em todo o país estão dando prosseguimento à coleta. Para mais informações, acesse o endereço gov.br barra mj barra desaparecidos. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Abertura 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 Obrigado.